Olá, graça e paz! Nesta próxima quarta-feira, o apóstolo Miguel Ângelo vai ministrar a Palavra Poderosa sobre as questões da vida do nosso corpo, a nossa relação com este corpo, como o templo do Espírito Santo e com o Deus que habita em nós. Você precisa de mudar, você precisa de decidir, você precisa de ser encorajado a ser um novo homem, uma nova mulher, uma pessoa que se ame verdadeiramente, uma pessoa que diz, eis-me aqui Senhor, usa-me, mas Deus não usa vasos quebrados, Deus usa vasos novos. Nesta quarta-feira, sete e meia da noite, como viver como um vaso novo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Até lá, graça e paz!